Boa noite Jesus, que a graça preciosa de Cristo esteja aí, cobrindo você, nas tuas necessidades, nas tuas angústias, os problemas humanos eles parece que não tem fim, parece que a gente só vai trocando de problema né, resolve um, aparece em dois, resolve em dois, surge outro, a gente resolve, aparece em três, quatro, resolve todos eles, é difícil a gente ter tréguas né, nossa ansiedade, nosso estresse, a preocupação, depressão, angústia, medos, problemas com o passado, problemas com o futuro, um presente que a gente não gosta, a vida humana ela é uma troca de sofrimentos, a gente vai trocando o tipo de sofrimento, de angústia e a gente vai sobrevivendo, tão diferente daquilo que Jesus Cristo propôs pra mim e pra você, ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e para que vocês a tenham em abundância, quando existe uma entrega genuína ao Senhor Jesus e eu preciso que você examine profundamente o seu coração, porque essa entrega genuína, ela não pode ser apenas genuína pra você, ela precisa ser real para Deus, porque muita gente diz que tem uma entrega genuína e acredita nisso, mas isso não significa necessariamente ser verdade, você me entende? que às vezes a gente acredita numa coisa, mas aquilo não é bem aquilo que a gente acredita, a nossa entrega, ela precisa ser real, para que a gente tenha vida e vida em abundância, se você tem um pedido de oração, deixe aqui nos comentários, eu quero orar por você, eu quero orar por você, no final aqui da meditação, eu também quero fazer uma oração e quero declarar uma bênção do céu aí na sua vida, tá bom? Então fique comigo aqui até o final. Amigo, eu quero pegar agora você pela mão e quero te conduzir para um lugar, para um lugar especial, eu quero pegar você pela mão e começar a subir uma montanha, só que essa montanha, ela é fácil de subir, aliás, na verdade, embora seja subida, eu e você achamos estranho, porque a gente sobe e não se cansa, já imaginou eu e você, a gente subindo uma montanha, a gente está subindo, mas não tem cansaço, você não está ofegante, nem eu, está conseguindo visualizar isso? E mais do que isso, à medida em que a gente vai subindo, cada passo, a paisagem vai ficando mais bonita, mais flores coloridas, mais pássaros, mais árvores encantadoras, e a gente vai subindo, e quanto mais a gente sobe, mais lindo tudo fica, até que chega um determinado momento na montanha, onde a gente começa a ver flores que a gente nunca viu, a gente começa a ver que as pedras, elas na verdade são pedras preciosas, que estão ornamentando a superfície, pedras gigantes, onyx, berilo, diamante, esmeraldas, rubis, e a gente vai percebendo os raios de sol batendo nesses diamantes, e a refração da luz vai acontecendo, formando inúmeros prismas coloridos, que se misturam com uma tonalidade de verde absurdamente linda, e a gente vai se encantando cada vez mais, e quando a gente já consegue ver o topo da montanha, a gente se empolga mais e mais, e a gente começa a correr, e mesmo correndo, eu e você correndo, não nos cansamos, não nos fadigamos, nem ofegantes ficamos, e quando chegamos, lá em cima, lá no topo, bem em cima, a gente vê coisa que os nossos olhos nunca puderam imaginar, é a cena mais linda, e extraordinária, que os seus olhos sequer conseguiram imaginar, sabe o que eu estou descrevendo, tentando descrever, o mundo como seria, se o ser humano não houvesse pecado, eu e você estaríamos no topo de uma montanha, olhando a perfeição em pleno desenvolvimento, e quando a gente menos percebesse, estaria deitado ali ao nosso lado, um grande urso, convidativo para a gente ir brincar com ele, eu sei de uma coisa amigo, o salmo 24, verso 1, diz, do Senhor é a terra, e tudo que nela existe, o mundo, e os que nele vivem, esse mundo foi corrompido pelo pecado, embora a natureza, ainda, revele as digitais, do nosso Criador, tudo está contaminado pelo pecado, as árvores que no inverno perdem as flores, a grama que queima com a geada, o passarinho que morre, tudo, tudo, é possível perceber, as marcas também do mal, mas um dia, um dia, será o último dia da história do pecado, um dia Jesus voltará a essa terra, e para espanto dos incrédulos, todo olho verá, e todo joelho se dobrará, e Deus fará novas todas as coisas, novos céus e nova terra, não haverá mais corrupção no coração, nem na vida humana, Deus nos devolverá a alegria do Éden, a felicidade, que tínhamos, quando saímos das mãos do Criador, esse dia vai chegar, milhões, bilhões de pessoas, não creem, não se importam, mas esse dia vai chegar, o povo judeu esperou, quatro mil anos, para que o Messias chegasse, mas ele veio, nós já estamos esperando, há dois mil anos, a volta de Jesus, ele voltará, eu creio nisso, e eu sei que você crê também, por isso não se desespere, diante dos problemas, das angústias da vida, não se desespere, vai dar tudo certo, tudo vai dar certo, confie, entregue, tudo que você, tem passado, a razão pela qual, você tem perdido o sono, Jesus está voltando a essa terra, e mesmo que o mundo não debola, mesmo que o mundo não esteja nem aí, eu e você sabemos, Jesus está voltando a essa terra, e ele virá nos redimir para sempre, que essa esperança, enche o teu coração, que essa esperança, ela vá se cristalizando, de tal maneira, que passe de esperança, para a certeza, e que quando Jesus voltar, você esteja de braços abertos, para receber o teu Criador, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, que você se sinta amado, e amada por Deus, e eu te convido agora, a juntos orarmos ao Senhor, bondoso Pai, grandioso Criador, nós almejamos, novos céus e nova terra, nós almejamos a volta, do teu Filho Jesus, Pai por favor, que aconteça em nossa geração, nos dê a alegria, de vermos Jesus voltando, nas nuvens dos céus, rompendo com toda a maldade, com toda a sorte de maldades, que existem nesse mundo, por favor Pai, nós queremos muito, ver Jesus voltar, por favor, que isso aconteça, é o que pedimos humildemente, em nome, e por amor de Jesus, amém, que o Senhor, te abençoe e te guarde, que o Senhor, faça resplandecer, o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor, sobre ti, levante o seu rosto, e te dê a paz, e te dê a paz, o Senhor, Amém.